Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao meu canal, pra você que é novo seja mais bem-vindo ainda, tá? Seja bem-vindo, 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 bem-vindo! Hoje eu vou estar fazendo aqui uma mini rotina skincare pra vocês, tá? Vocês estão vendo a minha perna precisando, né gente? Necessitando, porque está, sim, cheia de espinha como sempre, né? Então eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu uso, né? Passo a passo na que eu estou fazendo agora, que eu comecei a incluir novos produtos. Bom, gente, o primeiro passo é começar a usar esse negocinho aqui, que é pra limpar o rosto, aí tem essas pecinhas aqui. Eu até fiz um vídeo comprando na Shopee, mostrando pra vocês, né, as comprinhas que vieram e tudo mais. Vou estar deixando o link aqui na descrição, tá? Se você estiver interessado pra ver. Então primeiro a gente vai usar isso daqui, tá gente? Gente, a gente tem essa caixa aqui em casa, que é de produtos que a gente usa, mas são da minha irmã, né? Bom, enfim, ela vai estar vendo esse vídeo e é isso mesmo. Primeiro eu vou começar com essa máscara aqui, gente, que é de limpeza facial. Ela é da Avon. Como a minha irmã vende Avon, então a gente tem bastante produto da Avon, né? Essa daqui é uma máscara de limpeza, tá? De cravo, só que ela é boa quando a gente utiliza ela depois de ter lavado o rosto na água morna, que assim os poros tá aberto e tudo mais. Como eu vou lavar na água fria, né? Então não vai fazer tanto efeito como eu gostaria que fizesse. Aqui começa o ritmo Hagatanga. O que é isso, mana maluca? Estou ficando com medo cacacacacacaca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dando aquela descansada doido Voltando aqui a nossa caixa Eu vou estar usando esse Renew Eu gosto de usar ele como Protetor solar Sabe o que vem falando que tem proteção UV UVA, UVB Então é bom pra usar também Como protetor solar Enfim gente, não é meu, mas eu também estou usando Tá vendo aqui nele está escrito que ele é Anti oleosidade E minha pele, né gente, vocês sabem que é Assim Uma panela de gordura, né De tanta oleosidade que ela tem Então é muito bom pra pele oleosa, tá Então a gente vai usar ele também Bom gente, aí minha pele ficou assim, sabe Na verdade gente, nem sempre melhora 100% né Já que é uma coisa assim Só pra dar uma acalmada na pele, né Um hidratado Tem gente que só funciona se tomar remédio E eu acho que esse é o meu caso Porque as vezes eu faço skin care Só que só diminui, entendeu As vezes dá uma secadinha nas espinhas Assim por cima Por exemplo aqui, ó Tava uns baita caroço E tá bem sequinha assim por cima Já dá até pra tirar a casquinha, sabe O ruim meu é que fica muita mancha Como vocês podem ver Até que não eu vou comer Não sei se for um pênis longo Ou se é realmente uma espinha Que está nascendo Mas enfim, gente Tem gente que só resolve com remédio E se Deus quiser Eu já vou tomar um remedinho E essa cara vai estar limpíssima Vou chegar aqui pra vocês Não vou nem precisar usar maquiagem, tá Tem muita gente que acha Que não dá pra fazer Porque não tem Mas dá, gente Pra fazer com muita coisa Pra fazer com argila Tudo mais Que é bem baratinho a argila Então é isso, gente Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra ficar por dentro de tudo Que é isso Esse daqui é o meu Instagram Que vai estar passando aqui E um beijão Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto